Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui tem Faleiral e eu tô aqui na feira de Toritama, pessoal. A gente vai gravar um pouquinho pra vocês aqui desse fabricante que eu achei incrível, né? Já faz um tempo que a gente não vem aqui pra mostrar as novidades, que a gente tá aqui na Calcinhas Estilos e eles enviam pra todo o Brasil. Gente, vocês acreditam que a partir de 300 reais já sai com preço de atacado pra vocês? E aqui é aquele lugar que você encontra todo tipo de calcinha, viu, gente? Eles são referência. Aqui eu costumo falar que é o paraíso das calcinhas, viu? Eles trabalham como infantil, tá? Aí tem opções também de cuecas, opções também de vestido, que eles também estão trabalhando, tá bom, meus amores? Eu vou mostrar um pouquinho aqui de cada opções que eles trabalham. Olha que coisa mais linda, gente. Toda trabalhada num tecido cambraia, com pérola, com detalhe de strassi. Gente, se vocês estavam querendo comprar calcinhas barata aqui, é o lugar. Antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês o contato daqui da Estilos, calcinhas Estilos, né? Eles ficam aqui em Toritama, na quarta etapa, Parque das Feiras. Tem o Instagram pra vocês seguirem, tem também o contato, tá bom, minha gente? Então, eu vou deixar também o link do WhatsApp na descrição e também do Instagram pra vocês seguirem lá, tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou começar mostrando aqui esses modelinhos de R$2,00. Minha gente, esse aqui é um tecido maravilhoso, é um tecido bem gostoso, tá? Olha só, tem detalhes assim, tudo combinando com a parte da calcinha. Olha que lindo, gente. Gente, esse daqui fica R$2,00, qualquer modelinho desse daqui, tá? São todas infantil. Eu acredito que essa aqui, pessoal, veste até tranquilamente, num tamanho 4 anos, eu acho que 4... Eu acho que veste tranquilamente, 4, 5 anos, viu, gente? Elas são grandinhas. Aí tem modelinhos assim também com renda, fica R$2,50. Olha que lindinho, minha gente. Tem várias cores aqui pra vocês desses modelos, ó. Deixa eu mostrar aqui os detalhes. Essas aqui ficam R$2,50 apenas no atacado. Lembrando que eles enviam a partir de R$300,00 em compra, tá bom? Nas excursões e também transportadora. Pessoal, eles não fazem correio, tá? Ó, tem esse outro modelinho aqui também, gente. Ele tem esse detalhe de elastec na parte da lateral da perna. Essa fica no valor de R$2,50 apenas. Tem ela tanto lisa, como tem ela assim também estampada, gente. Tá muito fofinha esses modelinhos aqui. Tem esse outro modelo aqui também, ó, que são tamanho G. E fica no valor de R$2,50. Olha, tem esses detalhes de lacinho na parte de cima, tá bom? Olha como tá linda. Tem AM, então elas têm tamanho. Ela tem P, M e G, ó. Fica R$2,50 esses modelinhos aqui. Olha a P. Essa aqui é a P. Ela é menorzinha, gente. Tá linda demais. Aqui também a gente trabalha com essas outras opções. Que fica também no valor de R$2,50. Olha, gente. Bastante modelinho. Tem modelinho aqui também no microfibra. E tem esses outros aqui que também estão bem bonitinhos, gente. Ó, com esse detalhe de renda na parte de cima. Também fica R$2,50. Tem os kits, ó, pra quem quer comprar também, tá, gente? Aqui já é outro preço, os kitzinhos. Ó, pessoal, aqui tem opções de kit, pra quem quer comprar kit assim, ó. Tem bastante variedade de kit, minha gente. Vários modelinhos. Modelinhos infantil e juvenil. Tem opções de cuequinha que eu já vou mostrar. Olha, pessoal, eles trabalham com meias, tá? Caso vocês queiram aqui também meias, eles também têm. Diademas, ó. Aqui tem alguns acessórios também pra criança, tá bom? Caso vocês queiram, ó. Eles também trabalham. Aí aqui, pessoal, ó, a gente vai mostrar daqui a pouco essa parte de roupinhas. Mas vamos mostrar logo a parte das calcinhas, né, ó. Essa foi a que a gente já tava mostrando. Aí tem mais opções aqui. Essas ficam no valor também de R$2. Ó, esse modelinho aqui. É bem gostoso, gente. Ele lembra o algodão, tá? Mas eu acho que não é algodão, mas lembra muito. Olha, vários modelinhos, várias cores. Esses aqui, ó, também são tamanhos PM e G. Deixa eu ver o valor desse pra mostrar. Esse é R$2. Olha aí, pessoal. R$2 apenas. Várias cores, tá? Aí a gente vai mostrar também. Ó, tem esse outro modelinho, pessoal, também. A gente vai mostrar agora os mais arrumadinhos, tá? Esses mais arrumadinhos, vareiam os preços. Ah, tem essa aqui de R$3. Eu acho que eu não mostrei essa. Essas são de R$3, com esse detalhe aqui, ó. Tá bem bonito esses modelos. R$3 apenas, tá? Aí tem essas aqui, ó. Olha, gente, mais aqui de R$3 também. Aí tem essas aqui, que é aqueles modelos mais arrumadinhos, né? Aí essas ficam no valor de R$10, mas tem de R$8 também, que eu já vi ali. Eu vou mostrar também. Olha o detalhe dessa daqui, pessoal. Ó, ela tem esses detalhes de lacinho. Com pedraria na parte de cima. E tem detalhe também de pérola. Olha que lindo que o detalhe de lacinho aqui, ó. Gente, tá lindo esses modelos. Aí tem várias cores dessa, tá certo? Aí tem mais modelinhos aqui. Esse aqui eu vi que é diferente, ó. Esse tem detalhe com cambraia, tá? Detalhezinho de cambraia. Minha gente, essas calcinhas só tão arrumadas. Eu já levei dessas daqui pra minha sobrinha. E é perfeita, viu, minha gente? Gente, a qualidade delas é maravilhosa. Ó, essas daqui também são de R$10. Olha essa, pessoal. Olha como elas são bem trabalhadas. Eu acho que parece até uma saia, gente. Tão perfeitas que são. Olha essa daqui. Detalhe tanto no lacinho, ó. Como também na cambraia. Cheio de detalhes em pérola. Muito fofa, gente. Aqui é a frente, tá? A frente é toda lisinha. Olha essa aqui, quanto tá perfeita também. Tem ela assim também com duas cores. Olha. Preto e vermelho, tá? Aí aqui, ó. Tem ela assim toda brilhosinha. Olha essa aqui como tá bonita. Gente do céu, tá muito perfeita. Tem assim também, ó. Gente, tem aquela branquinha que dá pra batizado, né? Que é aquelas calcinhas mais arrumadas. Tem aqui também. Olha essas aqui. Tem pra todos os gostos, gente. São muito arrumadas. Olha essas aqui também. Aí eu vou mostrar um pouco aqui também dessas. Essas que são... Elas são tipo um tule, sabe, pessoal? Elas parecem uma sainha. Olha que fofo que tá essas aqui. Eu vi uma aqui que eu achei bem bonita. Olha, com branco e vermelho. Olha isso, gente. É uma calcinha, viu? Ó. Muito perfeito. Tem esse outro modelo aqui também, ó. Aí tem ela assim, toda com detalhe também em renda, né? E também a pérola com lacinho, tá? Em cetim. Olha como tá bonito, pessoal. Aí tem todas as cores possíveis que você vai conseguir achar. Ó. Essas já são de R$8,00. São arrumadas também. Mas um pouco mais simples que as outras. Porém, bem arrumadas. Essas são de R$8,00 apenas, tá, gente? Eu acho linda essa cor de calcinha. É um rosê, sabe? Um rosê bem bonito. Aí tem assim também, ó. De R$8,00. Que também elas são no cambraia. Olha isso, gente. Que lindas. Tem branquinha, probatizado. Olha, que linda. R$8,00 essas aqui, tá? Tem detalhe em cambraia. Essas aqui também ficam no valor de R$8,00. Pra quem quer ela mais simples, pessoal, tem ela mais simples, tá? E tem esse modelinho aqui que eu acredito que deve ser um modelinho juvenil. É um tamanho GG. Essa tá... Eu não sei, mas acho que deve ser R$8,00 também que tá na mesma bandeja, tá bom? Aí eu vou mostrar aqui, pessoal, que eles também trabalham com opções de acessórios de criança, né? Cabelo assim, ó. Tem lacinho, tem fiara, tá? Aí vai variando os valores aqui, tá, pessoal? Olha que lindos. R$5,00 esse daqui, gente, ó. R$5,00 apenas. Olha só o quanto é baratinho. Esse aqui vai... Só esse aqui que é... É, gente. Só esse aqui que é R$6,00. E esses aqui são R$5,00. Ó, R$5,00, R$5,00, tá? E esses desse lado de cá são os de R$6,00. Que vem o... Vamos saber? É. Vem uma taquinha e vem a tiara, tá? Os R$6,00. Não tá lindo, gente? Eu tô amando. Aí tem mais opções aqui também, ó. Pra quem quisesse isso assim com detalhe. Detalhe de pedra. Tá lindo, lindo. Tá? Aí tem opções, minha gente, que eu vou mostrar agora de vestido. Ó, aqui tem muita variedade de modelos em vestido pra mostrar pra vocês. Tem esses modelos também de conjuntinhos. Tá certo? Olha que lindinho que tá. Dona Carlinha, dá de quantos conjuntinhos? Sim. R$25,00. Tem tamanhos? É um. Dá até dois anos. Dá até dois anos, né? Olha que fofo. E os vestidos, tá quanto? R$35,00. R$35,00, né? Olha que lindo, gente, os vestidos. Eu vou sair lá fora pra mostrar no maniquí como tá perfeito. Mas aqui, ó, tem várias estampas, viu, minha gente? Estampas bem arrumadinhas. Ó, tem elas assim com manguinhas. Tem elas de alcinha. Olha o quanto tá lindo os vestidinhos. E tem um acabamento maravilhoso. Aí caso vocês queiram comprar também assim, tipo vestido pra batizado, eles também têm, ó. Olha que lindo que tá. Tá vendo, gente? Aí dá pra vocês comprar até a calcinha e o vestidinho também, tá bom? Caso vocês queiram assim pra batizado, tem também aqui. Aí vamos sair aqui fora só pra mostrar como eles são, os vestidinhos, tá? Ó, como fica no corpo, né? Deixa eu sair, pessoal, ó. Olha o que tanto que fica lindo. Lindo, lindo, minha gente. Muito perfeito. Eu vou fazer isso pra vocês verem, tá bom? Olha que lindo. Aí tem várias cores, várias estampas. Olha que fofo que tá. Esse aqui eu mostrei pra vocês que dá pra batizado. Minha gente, é muita variedade aqui na estilo calcinha, tá? Então você vai poder comprar aqui conjuntinhos, acessórios de cabelo, calcinhas, vestidos e muito mais. Minha gente, tudo isso vocês podem fazer o pedido através do contato, tá bom? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ó, tem opções de naninha, tá, gente? Aqui também, ó, que eu não tinha nem visto. Tem opções de cueca. Eu não mostrei cueca, gente, ó. Deixa eu mostrar as cuecas, senão... Vou mostrar só as calcinhas, né? Ó, tem opções assim de cuecas, tá? Kitzinhos, tem tamanho PMG, que eu já vi agora. Olha, eu vou mostrar assim, tá? Aí, essas cuequinhas, o kit é 12 reais. O adulto, tem adulto, tá? O único que tem adulto aqui é só as cuecas, pelo que eu já tô vendo. E as infantil, sai no valor de 12 com 4 unidades, tá bom? 3 unidades adulto e 4 unidades infantil. E aqui, ó, pessoal, tem mais opções de kit de calcinha. Então, só adulto, só cueca. Calcinha não tem adulto, pelo que eu tô vendo, tá certo? Então, fale com eles nesse contato da Calcinhas Estilo. Pessoal, não esquece de ver através do canal o seu fornecedor aqui. Isso ajuda muitíssimo a mostrar sempre as novidades aqui pra vocês, tá certo? Pessoal, quando for falar qual é o estilo calcinha, não esquece de ver através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral. Isso ajuda muito a mostrar sempre, trazer sempre novidades aqui pra vocês. Ó, tem conjuntinho também Menina Moça, que eu já ia esquecendo de mostrar também. Olha quanto tá lindo, gente. Tá bem variado, assim, tanto as estampas quanto também as cores, ó. Tem kitzinho assim. Tá de quanto, Nona Carlinha? Daqui? 10 reais? Ó, 10 reais os conjuntinhos Menina Moça, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like se você gostou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. Comenta aí no vídeo, né, pra o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. E até a próxima, meus amores. Tchau, tchau, gente. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.